A ideia foi mostrar que todos nós somos interconectados, interdependentes e eu resolvi unir as cinco maiores religiões através das crianças, numa posição de oração, pedindo realmente para que Deus ilumine nesse momento os cientistas, os médicos e tudo mais. Que essa obra original, eu também fiz uma série, que é uma série assinada e numerada de serigrafias, cujo objetivo foi reverter 100% da arrecadação. Eu convoquei as pessoas a doarem e assim, tem sido uma ação bem feliz, porque a gente já conseguiu atingir milhares de vidas, milhares de famílias aí, podendo de alguma forma a gente poder dar um alívio nesse momento.